Famosos na Web, MC Loma e as Gêmeas Lacração desmentem a acusação de apresentador de TV. Famosos na Web, informação em tempo real é a tri. Conforme anunciado aqui no Famosos na Web, MC Loma e as Gêmeas Lacração causaram polêmica, após terem sido dispensadas de última hora pelo programa do apresentador Tony Nunes, da TV Diário, uma das emissoras mais conhecidas de Fortaleza. Em Desabafo ao Vivo, o profissional afirmou que houve um excesso de exigências por parte da produção das artistas. De imediato, a repercussão foi negativa em torno do assunto e as pernambucanas resolveram se pronunciar sobre a polêmica, e isso através das redes sociais, na quinta-feira, dia 15. Elas falaram, estamos aqui para deixar claro o que realmente aconteceu e dizer a verdade, pois estão inventando mentiras sobre nós, manipularam toda a situação para terem audiência, onde isso não é novidade, afirmaram assim as mesmas. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você, internauta! Pra você, internauta!